E aí pessoal, bem-vindos ao canal básico e rudimentar, e olha só o que eu encontrei aqui, conseguem ver isso aqui, se projetando nessa madeira, bom, vocês, é, aqui dá pra ver melhor, tá vendo isso aqui, isso aqui é um tipo de fungo gelatinoso, agora é época das chuvas né, então chove o tempo todo, e começa a aparecer tudo que é tipo de fungo aqui, mas o interessante é que esse fungo aqui, eu dei uma pesquisada e ele é um fungo orelha de neve, fungo da neve, fungo orelha de prata né, que é um cogumelo, um tipo de fungo gelatinoso, parecido com um cogumelo orelha de Judas, e ele é comestível, então a aparência dele lembra uma gelatina, e sim, um dos nomes dele é fungo geleia branca, isso porque as pessoas usam ele, realmente pra fazer coisas doces né, doces, doces né, porque ele é gelatinoso, então é isso, com isso, juntando o orelha de Judas, são dois cogumelos nativos que eu já mostrei aqui em vídeo, comestíveis né, olha só, então, só queria mostrar isso pra você, eu dei uma pesquisada, e tem na Ásia, América do Norte, Europa, e América do Sul, então, é ele mesmo aqui, então, se eu achar algum outro tipo de cogumelo comestível, eu aviso pra vocês pessoal, e é isso aí, obrigado pela tensão, ah, e sim, é, métodos de, é, métodos de, como é que se diz, preparar ele, armazenar ele, seco, ele é igual ao orelha de Judas, se você secar, deixar no sol, ele fica sequinho, e você pode cozinhar, ele depois que ele se hidrata todo de novo, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e a gente se vê, aqui no próximo vídeo, aqui no canal básico de alimentar, tchau pessoal, bom, aqui eu tenho o cogumelo, bola de neve né, era isso o nome, orelha de neve, faz tantos dias, aquele, que eu gravei esse vídeo, que eu até esqueci o nome do cogumelo, mas é isso, é, ele tá congelado aqui, e agora eu vou cozinhar ele né, então vocês vão ver daqui a pouco, bom, aqui agora eu cozei, fiz tipo uma sopinha aqui, e eu vou pegar ele aqui, e vejam só, não deve dar pra ver direito, mas ele é transparente e mole, e eu provei aqui, e sabe qual o sabor dele? é de uma gelatina, é isso aí pessoal, é como comer uma gelatina sem sabor, então as pessoas fazem pratos com ele, doces né, tipo a gelatina, mas pode fazer prato salgado também, tipo essa sopa aqui, vai preferir o seu tempero né, então seria tipo isso, não tem sabor nenhum, sabor é o que você botar né, então tá aí, mais um cogumelo comestível né, no caso, seria um, mais um fungo né, ele não tem a aparência de um cogumelo, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, aqui no canal básico de alimentar, tchau pessoal tchau